Para celebrarmos essa data tão especial que é o dia 20 de setembro, não poderíamos deixar de fora a música tradicionalista, né? Por isso nós vamos à nossa área externa, que o Diego Mantunes está por lá, com o grupo Alma de Campeiro, não é isso, Diego? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Ver Mais. Exatamente, uma ótima tarde a você, Renata, a todos que nos acompanham, né? E um feliz dia do gaúcho a todos, né? Os que são rio-grandenses e aqueles que também acabam, de certa forma, né, abraçando a tradição. E é muito importante porque a gente acaba também, né, compartilhando esses momentos muito importantes e nessa semana, especificamente, também recebendo aqui o grupo Alma de Campeiro, né? A gente vai começar apresentando lá o Anderson Mintz, também o Edipo, que está aqui no meio, e também o Giovanni DeMarco. São três músicos desse grupo que está correndo aí, principalmente nessa semana. E a gente quer primeiro agradecer a você, Edipo, em nome de todo o grupo, pela presença aqui e falar da satisfação em tê-los, principalmente nessa semana muito especial. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, nós que agradecemos o convite, né, por estar aqui e fomos muito honrados em poder participar aí desse programa. Muito bem, nós estamos aí na proximidade com o Rio Grande do Sul e aquelas raízes, elas estão muito presentes, seja nos nossos familiares, mesmo quem não nasceu lá, nasceu aqui atrás, né, na essência. O gauchismo, enfim, a música nativista, a baileira, enfim. Vocês trouxeram essa essência também, são todos aqui de Santa Catarina, são do Rio Grande do Sul. Como é que funciona a ligação do grupo com o Estado Gaúcho? Perfeito. Eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Iraí, né, no Rio Grande do Sul, sempre morei em Palmitos, mas na costa do Rio... É um pulo, né? É, na costa do Rio Uruguai, em frente à cidade de Iraí. Então, era muito mais fácil na época, não se tinha carro, não se tinha nada, então o pai levava a mãe, né, pro hospital de Iraí, que ficava lá, era só cruzar o rio, e aí a gente nascia, né. Então, sou gaúcho, além de coração, sou gaúcho também de documento, né. Legal. E aí, os demais são chapecoenses, é isso? Isso. Eu nasci em Pinhalzinho, uma cidade muito próxima aqui de Chapecó, na nossa região do Grande Oeste. Moro em Chapecó há mais de 10 anos, se não me engano, é 12 anos que eu estou residindo aqui, mas também tenho familiares todos da região do Rio Grande do Sul, da Serra, principalmente São Valentim, Cotiporã, aquela região ali. Tem o pai, mãe, né, então a gente traz junto com a família no sangue, um pouco do farrapo mesmo, né, o farropilha segue nas veias. Legal, bom, e aí o Alma de Campeiro surgiu há quanto tempo? Porque vocês tocam muito aqui por Chapecó e pela região, a gente ouve muito falar de vocês, e onde é que surgiu essa junção que está agora? Bacana, então, como é que surgiu o Alma de Campeiro, né, na verdade a gente sempre brincou, eu e o Anderson, né, que é meu sobrinho, e sempre tocamos em família, mas tocamos entre violão, né, eu também toco violão, mas aí ele puxa mais, toca bem melhor do que eu. E aí nós começamos a, essa, né, sempre fomos muito da origem gaúcha, o pai sempre gostou muito, e aí começamos a nos reunir aqui em Chapecó e começamos a fazer um barulho, né, como diz o peão. E aí, de repente, um dia nós tocando aí, nos convidaram pra ir fazer um som entre amigos lá no Recanto da Tradição Galpão aqui do, do, aqui de Chapecó, e aí o pessoal disse, olha, não, venham tocar, você tem que vir tocar aqui na Semana Farroupilha e tal, o pessoal dos galpões lá, inclusive queremos agradecer ao pessoal dos galpões aí que nos, nos chamaram aí pra tocar, né, e por toda a parceria entre outros amigos, também aí dos galpões, e aí o negócio começou a tomar mais corpo, ficar mais sério, e aí estamos aí hoje, né, nós estamos aí, né. Legal, e aí vão se conhecendo, né, e a troca de experiências já é muito importante, né. Agora, eu vou pedir pra vocês, pra a gente apresentar aqui, primeira música, pode ser uma música inteira, uma música que vocês trabalham costumeiramente, principalmente nessa, nessa semana. Então, vamos embora. Pode ser? Pode ser. Então, nós vamos cantar uma música aí, composta pelo Gujo Teixeira, né, uma das melodias mais lindas aí do Rio Grande do Sul, né, praticamente é uma música, como a gente fala, já nasceu um clássico, né. A calma do Tarumã ganhou sombra mais compada Pela mar e a espichada, um sol da carne caindo Um panheiro maragato se abriu no horizonte Trazendo um novo reponte Pra um fim de tarde Bem lindo Aí um verso de campo Se chegou da campeada Do lombone, uma gateada Frente aberta Respeito Desencilhou da ramada Já cansado das Lonjuras Vai se estampando a figura Campeira Bem do seu jeito Serou uma tempura Folha Jujado De maçanilha E um vertito na costilha Trouxe coplas Entre as casas Pra querem se agalponeir Onde o verso é mais Caseiro Templado A luz De candeeiro E um quarto Gordo Nas praças Amãs 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 A mansidão da campanha Traz saudade feito a soite Com óleos em luz de noite Que ela mesma querenciou E o verso que tinha sonhos A rondar da madrugada Deixou a cancela encostada E a tropa se desgarrou E o verso sonhou ser barja Com sombras de caromã Ser um galo pras manhãs Um gateado pras encilha Sonhou com os olhos a prenda Vestidos de primavera Adormecidos na esfera De um sol pontear na costilha Ficaram lá meio suado Em silêncio de esmora Um cerne com flor de aurora Queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba Recostada na campona E uma salda de redonda Pelos campos do Galvão Tá aí o Alma de Campeiro E eu ouvi aqui A gente tava conversando em off Sobre essa questão social Vocês vão estar daqui a pouco Lá na Unimed também Isso pra se apresentar E é um evento que também Leva a musicalidade pra dentro lá Exatamente Nós vamos estar aí Por volta das 16 horas Lá com o pessoal da Unimed Pra levar um pouco da cultura gaúcha Fazer um pouco de... Levar um pouquinho de alegria Um pouquinho do sentimento De terra De campo De vencer De vitória Que é o que se traz Muito da música gaúcha E agora Você agradeceu antes Ao pessoal dos galpões Vocês já tocaram lá No palco principal Do acampamento E ficam circulando Nesses dias posteriores A abertura Nos galpões Também vai ter apresentação No galpão É isso? Exatamente Então nós fizemos A apresentação Acho que praticamente Todo dia Nos galpões Desde a semana passada Passamos aí Por vários galpões Essa semana também A partir de... Ontem nós nos apresentamos Aqui no Brasão Nosso amigo Marcos Eduardo ali Hoje nós vamos fazer A apresentação No resenha E amanhã nós voltamos Para os galpões E até sábado Amanhã vai ser No Recanto da Tradição Recanto da Tradição Terra-chuca Terra-chuca Sexta-feira vai ser No Recanto da Tradição E sábado No Recanto do Rio Isso aí E a questão de projetos Fora o acampamento Farroupilha Fora a semana Farroupilha Os festejos Farroupilha Vocês tem projetos também Logicamente que as apresentações Enfim Tem algo autoral Que vocês também trabalham Nesse contexto? Então Já está com a bala na agulha Acabamos de ganhar Três composições Maravilhosas Então só aguardar Que num momento breve E futuro A gente vai Estar fazendo o lançamento Legal Bom, a gente quer agradecer Só quero já frisar Como o pessoal faz Para encontrar vocês Para contratar Para apresentações Para shows Enfim Perfeito É só nos seguir no Instagram Alma de Campeiro Provavelmente vai falar Com o nosso empresário O Júnior O Júnior Alba Quem conhecer ele também Aí vai poder contatá-lo Que ele vai passar Todas as informações Legal Bom Renato Eu vou me despedindo daqui Vou deixar o microfone Aqui para o Ed Para agradecer também Ao Anderson e ao Giovanni E eles vão poder encerrar Fazendo mais uma música Nativista Campeira Baileira Enfim Em comemoração A Semana Farroupilha Fica à vontade Valeu Diego Muito obrigado Para a disponibilidade Está aqui mesmo? Está aqui mesmo Me vou a trote No cirigote Destengateado Que embora curto Gruda o clínudo Do meu costado Sai o garreado De peito inflado Abrindo picada Sujo de terra O mundo nas rédeas Chapéu fincado A volta vem E os calaveiras Se cercam Andando por perto Dos vaguarreiros Do outro lado Devagarcito Se afirma o tranto Olhando a perna Abrindo a goela Não se apucai Devagarcito Está aqui mesmo O2 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 O3 U2 Obrigado.